E continua a discussão sobre as notificações da Prefeitura para donos de imóveis em Goiânia. A determinação é que os cadastros sejam atualizados, mas os vereadores pedem para que os contribuintes não façam isso por enquanto. Vamos entender o porquê na reportagem de Alex Atanásio. A audiência proposta pela vereadora Sabrina Garcês foi mais uma tentativa de uma negociação com o Poder Executivo. Durante o encontro foi proposto que a Prefeitura aumente o prazo para que os contribuintes realizem a atualização cadastral dos imóveis, só no ano que vem. O meio, através da internet, não foi colocado canais à disposição da população, seja via telefone ou presencialmente, só agora que eles vão colocar. E também não foi esclarecido as questões técnicas. Para fazer o cadastro você tem que saber o tipo de revestimento, a forma da pintura. Então, questões técnicas que a maioria da população não tem acesso e não sabe como fazer o preenchimento desse cadastro. A UAB também entrou com processo contra a Prefeitura por considerar o aumento do IPTU abusivo. Mais de 500 mil goianienses receberam notificações da Prefeitura para fazer a atualização cadastral por conta de alterações em seus imóveis. E se a Prefeitura não recuar, poderão pagar o imposto mais caro em 2019. O IPTU pode aumentar porque aumentou a área. Então, se eu aumento 10% do meu imóvel, é normal que o meu imposto aumente 10%. Se eu melhoro o padrão do meu imóvel, troco o PIS, é normal que haja um aumento proporcional no imposto. O que não é normal, não é justo, na perspectiva inclusive da Constituição Federal, é que eu faça uma alteração e eu seja punido, entre aspas, pagando um preço de metro quadrado da nova lei da planta cheia, enquanto aquele que já tinha o mesmo padrão do que o meu, ele paga um valor de metro quadrado muito abaixo do que eu. Tratar situações iguais de forma diferente não pode. Apesar da pressão da Prefeitura para que os contribuintes façam o recadastramento dos seus imóveis, os vereadores pedem que eles esperem um pouco até que todas as tentativas sejam esgotadas de negociação aqui na Câmara Municipal. Mas o representante da administração municipal que participou da audiência não deu sinais de que a Prefeitura possa recuar da proposta. O fato de não fazer a carta não significa que seus dados não serão atualizados. A inteligência fiscal está trabalhando para ter esses dados, independente da informação ou não do contribuinte. E caso seja identificado pela ação fiscal, será feito de ofício. A diferença é que se for feito de ofício é com aplicação de penalidade correspondente.